Tá gravando? E aí, galera, tudo bom? Bom, quem tá falando com vocês é o Regis, mais uma vez. E, bom, vou fazer um vídeo rápido, não quero tirar muito do seu tempo, deixar uma reflexão pra você. Eu sempre gosto de assistir alguns filmes, e esses filmes muitas vezes eles nos fazem pensar, né? Nos fazem pensar muito. E um deles é Matrix, não sei se você já assistiu um filme aí dos anos 2000. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Matrix, cara, e foi uma questão muito engraçada. Meu pai tinha acabado de comprar um CD-ROM, olha que interessante, acabaram de comprar um CD-ROM, um monitor que aguentava a resolução 16 bits, 800x600 pixels, antes era só 256 cores, não sei se vocês lembram disso. E, cara, a gente tava muito empolgado e tal, e o meu tio emprestou pra gente esse filme em um VCD, não era nem DVD, era um VCD. Não sei se você conhece essa tecnologia, mas pesquisa aí no Papai Google aí que você vai achar. E era engraçado que eram dois CDs, dois CDs. Enfim, a gente, potes, assistia, aquela questão tecnológica e tal, uma revolução no cinema, né? Anos depois, eu assisti mais vezes e mais vezes, e como é interessante, esse filme tem muita, muita sacada boa, muita sacada boa. Se você prestar atenção, você aprende muito. E hoje eu tava envolto em alguns pensamentos, tomando café numa padaria, é o que eu mais gosto de fazer, é tomar café em padaria. Eu e meu amigo e sócio, a gente sempre, sempre que pode estar numa padaria tomando café. E foi interessante que eu pedi uma média com leite, o cara me deu, me deu um bauruzinho. E eu tava ali pensando, um tanto quanto angustiado, porque hoje eu tenho algumas coisas muito importantes pra fazer. Algumas decisões muito importantes pra tomar. E aí, o cara me deu o café e ele me deu uma colherinha pequena, pequena, pra mexer. E essa colherinha era de nox. E eu olhei pra aquela colher e eu me lembrei de um dos filmes da trilogia do Matrix, que é quando ele tá com um menino, um menino budista, ele vai visitar o oráculo. E o Ken Reeves, né, que no filme faz o papel do Neil, ele olha pro menino e o menino tá com uma colher na mão. E ele faz a colher entortar. E aí ele fala pro Neil pra ele tentar, e aí ele não consegue, e o menino vira pra ele e fala uma frase. Você tem que pensar que a colher não existe. A colher não existe. Cara, isso é uma sacada, mas é uma sacada tão boa, que hoje, depois de anos, pô, quando eu assisti esse filme, cara, eu tinha 13, 14, eu não sei, faz muitos anos. E eu vim assistir recentemente, aí fui dormir 3 horas da manhã, assisti uma trilogia inteira no Netflix, pra você que não tem Netflix, tem lá, assiste de novo, é muito bom o filme. E, cara, eu olhei praquilo e entendi, não existe colher. Sabe o que isso significa pra mim? Não existe problema. E muitas vezes, o que existe são os nossos medos, são os nossos anseios, são essa vida tão maluca que a gente vive. Tão maluca, assim, tão maluca. E, cara, lá no fundo, eu passando por todos esses problemas, todos esses medos, aqui dentro de mim, onde tudo isso tava acontecendo, existia também a solução. Olha que coisa interessante. Ou seja, dentro de mim, em algum momento, houve uma epifania de eu olhar pra aquela colher, num lugar totalmente inóspito, numa situação totalmente esdrúxula, e entender, não existe problema. E quando não existe o problema, você pode entortar, como aquele menino faz no filme, ele entorta a colher. Por quê? Porque não existe colher. Nós temos que começar a entender e temos que começar a ser responsáveis pelos nossos problemas. Porque eles são frutos de nossas escolhas. E toda a escolha que nós temos que fazer, elas nos geram renúncias. E essas renúncias, depois de sofridas, depois que elas efetivamente acontecem, Nós ficamos, sim, doloridos, nós nos sentimos mal. Mas, entenda, o problema, ele nada mais é do que o resultado das suas escolhas. Então, entenda que as suas escolhas, elas determinam absolutamente tudo na sua vida. E hoje, pra mim, eu assumo que eu não tenho problemas. O que eu tenho são perspectivas de problemas. Porque eu tenho a capacidade de dobrá-los. Porque, na verdade, não existe colher. Deu pra entender? Eu fico muito confuso. Se ficou muito confuso, faz como eu fiz com o filme do Matrix. Assiste mais de uma vez. E eu espero que um dia você também tenha a mesma epifania que eu tive hoje. Porque isso alterou meu humor, alterou a minha capacidade de agir, a minha potência de agir. E me trouxe vigor. Sabe? Dá aquela... Eu estou no controle. Eu estou no controle. Ninguém está. Ninguém está. Sou eu. Eu estou no controle. E quando você assumir isso, os seus resultados serão exponenciais. Bora pra action.